Esta é a última sabatina com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O convidado de hoje é o professor Nato. Antes da nossa entrevista, uma novidade então na corrida. Ayrton Ferronato, inclusive que já passou por aqui, retirou a candidatura ao Senado pelo PSB. Ele anunciou a desistência na tarde então dessa segunda-feira e alegou falta de recursos para a campanha. Agora são nove candidatos à vaga no Rio Grande do Sul. E hoje, nessa última sabatina, a gente recebe o professor Nato do Partido Avante na coligação com o PDT. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade que o SBT nos concede com a tua condução, Guilherme. Muito obrigado. A partir de agora então a gente vai ter os 15 minutos que começam a contar neste momento. E eu vou começar, professor, fazendo a pergunta que a gente fez para todos os candidatos. Por que o senhor então decidiu ser candidato ao Senado nessa eleição? Uma decisão conjunta na nossa aliança PDT-Avante chegaram ao meu nome. O que é um orgulho, profundamente, porque o PDT reconheceu o trabalho que desenvolvo na política, na nossa região do Vale dos Sinos e, portanto, Rio Grande do Sul. E igualmente o Avante viu por bem que esse nome poderia ser apresentado. Então, ter essa oportunidade é desafiar a nossa população a termos um senador muito mais próximo do cotidiano das pessoas. Pois então, vamos começar pela sua trajetória. O senhor foi vereador e vereador mais jovem lá na nossa cidade. Sim. Como é que foi a sua caminhada nesse tempo de política? Pois em 1992 eu fui eleito mais jovem vereador de São Leopoldo. Mais tarde, já ao final do primeiro mandato, que foi muito produtivo, consegui um movimento muito forte para derrubar a verba de gabinete. Tu sabe que os vereadores recebiam 50% a mais de salário para a verba de representação. Conseguimos derrubar... Em tempos de hiperinflação, lá em 1992, a gente devia ter um probleminha financeiro aí na Câmara. Olha que economia nós conseguimos para o município. Também trabalhamos para a redução de 60 para 30 dias do recesso. Isso foi me dando credenciais. Eu fui candidato, então, já em 1996 a vice-prefeito, do doutor Olímpio Albrecht, que nos deixou há menos de duas semanas, tristemente. E mais tarde eu volto, no ano 2000, a ser vereador. E nesse segundo mandato, como o mais votado partido, vivi uma situação inusitada. Eu me tornei o relator da cassação de 12 vereadores dos 21, em virtude da CPI do caso das fitas. Comprovei a corrupção dos meus colegas e cumpri com a minha questão fundamental, que é a ética na política. Depois disso, o senhor teve algumas passagens pelo governo federal, no ministério? Pois, nesse período, eu não chego a encerrar o mandato. Eu renunciei o último ano porque recebi um convite do ministro Tarso Genro para ser chefe de gabinete no Ministério da Educação. E ali uma trajetória muito rica me esperava. Eu não só fui chefe de gabinete, como passei a ser secretário executivo adjunto, e fui, inclusive, ministro interino da Educação, tendo o orgulho de informar que assinei os nove anos do ensino fundamental. Estamos nos anais da história, por assim dizer, transformando o nível de escolaridade de toda a nossa criançada. Além do ProUni e do Fundeb, sou um dos construtores conjuntos, é claro, com essa ação que também beneficiou milhares de jovens em todo o país. Então, vamos seguir nesse tema na questão da educação. O senhor, como candidato ao Senado, vai ter funções para propor leis, também para fiscalizar. Nessa área da educação, o que o senhor acredita que pode ser levado para o Senado? O que precisa ser proposto e que o senhor levaria se for eleito? É preciso entender que o grande movimento que foi feito da educação nacional foi na LDB em 1996, para dizer mais recentemente, é claro, com o Darcy Ribeiro, senador. Estabeleceu um novo conjunto de regras, leis e propostas para que a educação se vitalizasse e se organizasse como sistema. Eu acredito que nós estamos vivendo praticamente duas décadas de atraso. A pandemia, por outro lado, acelerou algumas questões na relação com as ferramentas digitais, com a tecnologia. Então, nós precisamos renovar todo o sistema educacional. Através do Senado Federal, nós poderemos propor ações e um novo arcabouço legislativo que dê potência para aliar, por exemplo, a educação à distância, na medida certa, e a ação presencial do professor, da professora, na formação de todos os nossos jovens, adolescentes e crianças. Então, é um desafio muito grande. O Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje, tem uma nota de índice de desenvolvimento da educação, o IDEB, de 4,2. Nós não podemos mais conviver com isso. Qualquer criança tem que tirar 5 para passar de ano, claro. Ou seja, o Rio Grande do Sul está reprovado em educação nas suas escolas. Precisamos superar essa questão e tenho certeza que, através do Senado Federal, vamos ter peso para ajudar o Brasil e, claro, ser decisivo aqui para o Rio Grande do Sul. Uma das questões que sempre circunda esse tema da educação, candidato, é a questão da educação em casa, do homeschooling. Como é que o senhor vê essa proposta? Não é interessante. Por quê? Porque a criança se ressentiu, por exemplo, nesse período da pandemia, das suas relações interpessoais. A criança também tende a crescer. Nós não podemos tratar exclusivamente de ensino. Nós precisamos tratar de educação. E educação é formação integral. E, portanto, essa criança tende a lidar com o professor, que, eventualmente, lhe dá uma reprimenda necessária, que está disciplinando a sua atitude perante os colegas. Obviamente, a interação com os colegas torna todo o ambiente mais afetivo. Isso é formação, isso é educação. Portanto, eu tenho contrariedade ao homeschooling. Tem outras questões ainda na questão da educação. É que, muitas vezes, o que a gente percebe no acesso à universidade pública, que são aqueles estudantes de escolas particulares, mais bem colocados, ou que pagam os melhores cursinhos, que têm acesso. Aí vem duas questões. A questão de como faz para o aluno da escola pública chegar na universidade. E se esses que podem pagar por um ensino profissional na escola, numa universidade federal, o que o senhor acha dessas duas propostas? Facilitar o acesso e a questão do pagamento pela universidade pública? Tu sabes, Guilherme, que a minha vida transitou muito pelo mundo do pré-vestibular. Sim. Eu fui professor de redação, sou o primeiro professor de redação a fazer parte do horário regular do currículo dos cursinhos. Na época, o curso pré-vestibular Mauá. Também lecionei no unificado, também lecionei no universitário. Então, tive uma trajetória nesse sentido, exatamente convivendo com essa dúvida. Nós preparávamos os estudantes, os melhores alunos, potencialmente, sempre vinham da escola privada. Sim. E observávamos que os originários da escola pública detinham, naturalmente, uma dificuldade maior. Quando cheguei ao Ministério da Educação, esse debate se colocou. E eu assumi, por orientação do ministro, a coordenação do Grupo de Estudo da Educação Básica. Qual era o nosso objetivo? Qualificar a formação dos professores, fazer com que todos tivessem graduação no Brasil inteiro. Isso ainda não é 100%, é algo extraordinário. Porque, através da formação dos professores, nós iremos potencializar a qualidade de sala de aula. E esse estudante lá teve a oportunidade, através do Enem, de fazer, a partir do Enem, nós conseguimos fazer um esforço de equidade. O que não é simples, porque, obviamente, a escola estadual tente se reformar. E esse é o esforço que nós vamos empreender também, através do Senado Federal, com a seguinte proposta. Um plano emergencial para a educação. Sim. No lugar de um plano de recuperação fiscal, por exemplo. Pois então, para que a gente possa chegar em questões ligadas às finanças, a gente sabe que as casas legislativas, elas sempre são apontadas por gastarem muito, por terem uma série de verbas, auxílio de roupas, auxílio de viagens. E isso é uma pergunta que a gente tem feito aqui para os candidatos. Se assumir um cargo, se o senhor chegar na vaga do Senado, o senhor pretende abrir mão de algum desses benefícios? Primeiro, nós vamos questionar o orçamento secreto. Hoje são 16 bilhões, 16,5 bilhões na lei orçamentária, previstos exatamente para emendas aos senadores. Isso desarticula o conjunto das relações dos poderes, o executivo fica limitado na sua atuação, e o legislativo passa a executar. Portanto, nós temos que derrubar o orçamento secreto, mesmo porque a própria expressão já diz muito. O orçamento secreto não cabe em uma casa legislativa, que tem de ter e primar pela transparência. Então, nós vamos questionar imediatamente, não vamos fazer uso de nenhuma emenda, nada, até derrubarmos o orçamento secreto. E, como eu te disse antes, eu venho lutando contra privilégios há muito tempo. Lá na Câmara Municipal, ainda que menor, é uma cidade, como São Leopoldo, importante no Estado, mas lá derrubei a verba de gabinete, não fiz uso dela em momento algum, reduzimos de 60 para 30 dias o recesso parlamentar, combatemos a corrupção. Ou seja, isso está na pauta, e eu acho que é decisivo reformar também o Senado Federal, trazendo para a vida das pessoas. Não podemos ficar naquela suntuosidade do tapete azul. E quem é que tem acesso a um senador? Eu quero ser um senador do cotidiano da vida gaúcha. Outra questão do cotidiano está na questão da segurança, em que a gente conseguiu reduzir aqui no Estado alguns índices, no caso de roubos de veículos, homicídios, mas os índices de feminicídio ainda continuam altos. E agora a gente está vivendo uma verdadeira guerra do tráfico, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, com o que a gente viu ontem, quase uma chacina na zona sul aqui da capital. Como fazer, então, lá no Senado, para que a gente possa ter um reflexo nesses índices aqui? Olha que fascinante, Guilherme. Depois da minha passagem pelo Ministério da Educação com êxito, eu fui convidado a assumir também a chefia de gabinete do Ministério da Justiça. E lá eu fui o secretário executivo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E esta é uma proposta que eu trago agora para o Senado. Nós precisamos enxergar a segurança pública através do que eu chamo de paradigma E. Por que E? Nós temos que unir, adicionar uma ideia à outra. ações de caráter de integração social, ações preventivas, portanto, e ações qualificadas de repressão com inteligência e tecnologia. Não é uma coisa ou outra. Uma incide na base da criminalidade, nas suas causas. A outra, obviamente, é prerrogativa do Estado usar da força quando isso for necessário. Esse equilíbrio pode nos fazer incidir diretamente nessa realidade cotidiana da violência. São 68 feminicídios até o mês anterior, no Rio Grande do Sul, assustador. Sim. 11 no mês. Então, nós precisamos enfrentar, potencializando, inclusive, a lei Maria da Penha. E para essa questão da violência ainda, professor, qual seria, por exemplo, uma medida prática? Há alguma lei que a gente possa colocar, que se possa prever? Aumentar, por exemplo, questões penais ou não? Seria por uma outra área? Aí entra a nossa proposta objetiva. Qual é? Eu irei propor no Senado Federal a criação do Fundo Constitucional de Segurança Pública. Hoje não há um fundo constitucional. Nós temos verba rubricada para a educação, rubricada para a saúde, e o terceiro grande tema para todos nós, que é a segurança, é simplesmente desconsiderada. Hoje, no orçamento, é 0,27% de investimentos em segurança no Brasil. 0,27%. Escutem bem isso. Nós precisamos de um fundo na casa do 1%, 2%. Isso já dá um recurso que vai fazer com que tenhamos estabilidade nas nossas polícias civis e militares nos estados, obviamente potencializando a nossa Polícia Federal e a Rodoviária Federal, que são decisivas, por exemplo, numa ação de fronteiras para o combate ao tráfico, porque é lá que começa. Então, nós temos que impedir a entrada no nosso país, que temos, obviamente, uma fronteira muito diversa e larga. Então, através do fundo constitucional, nós vamos dar condições para que a segurança, de fato, saia do papel e ganhe a vida, impedindo toda essa violência que hoje... Faltam dois e meio, mas eu queria fazer uma pergunta antes das suas considerações, com relação a questões de estiagem. O senhor tem alguma proposta, alguma ideia que deve levar para o Senado? Nós precisamos fazer com que haja, na comissão do Senado, que trata do tema especificamente, um acompanhamento. Quando eu digo o Senado próximo das pessoas, é exatamente isso. Não é esperar chegar uma demanda do Ministério da Integração, por exemplo, que ocorre inevitavelmente para assistir às estiagens. Nós precisamos ter um acompanhamento, com previsão, inclusive, para que a gente possa assistir todos aqueles que, dependem da terra, dependem do campo, possam ser assistidos previamente, não depois que chega o prejuízo. Por isso, o Senado tem que chegar, como diz, no cotidiano das pessoas. Sim, perfeito. A gente está com 1,44. Então, eu queria deixar esse um minuto e meio, praticamente, que faltam, para que o senhor possa se dirigir para os seus eleitores, também nos contar por onde o senhor vai caminhar agora nessa campanha, em quais cidades que já esteve. O senhor pode ficar à vontade agora para as considerações finais. Gostaria, por último ainda, de tocar no ponto da dívida. Claro, por favor. Começou devendo 9,5 bilhões, pagou 37, ainda deve 89. Nós vamos questionar essa dívida para dar vitalidade ao Vieira da Cunha, que é o nosso candidato a governador, na aliança PDT-Avante. Tem convicção de que isso será possível, questionando, portanto, a dívida na sua raiz. Um dado importante é que visitamos, por exemplo, toda a fronteira, Guilherme. Rosário do Sul, Santana do Livramento, passando por São Gabriel. Olha, foi uma receptividade extraordinária. Agora estamos mais centrados aqui na região metropolitana. Hoje temos uma atividade muito forte em São Leopoldo. Convido a todos para estarem lá, com a presença do Vieira da Cunha. E eu tenho certeza que nós vamos furar esse bloqueio da tão famigerada polarização e poder apresentar as nossas propostas, como aqui tivemos a oportunidade de apresentar. Por isso que eu te agradeço muito, Guilherme, essa oportunidade. Agradeço muito ao SBT e a todos que estão nos acompanhando, porque o voto tem de ser um voto identificado com uma causa da educação, com alguém que tem vitalidade, dinamismo suficiente, que está cheio de energia para poder mudar aquela história do Senado, que, regra geral, é um espaço já tão vencido. Então nós precisamos ter essa oportunidade e agradeço mais uma vez ao SBT e a ti. Perfeito. Muito obrigado, professor Nado. Sucesso na caminhada, então, a partir de agora. Obrigado. Nossas sabatinas se despedem por aqui, então. Ficamos por aqui. Você não perca que tem debate aqui no SBT. Em breve, na nossa programação, você vai saber tudo, a hora, como é que vai ser, enfim. Tem muita coisa para a gente falar de eleições ainda aqui. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.